Viva! 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 Segura! Viva! 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 E no encanto que vem da floresta E no encanto que vem da floresta E no encanto da vida um mistério tão curto É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria E no encanto que vem da floresta É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria É o esplendo do dia em boda sagrada da encantaria Amém. 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 Música 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 Vamos estar abrindo aqui para a terceira porta do rapézinho, todos estão confidados. Arru! 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 Respira! Respira! A força da Mãe Natureza Respira! A força da Cura Medicina Respira! Respira! Respira a vida! Respira a alegria! Respira o amor! Respira a família! Respirando a cura, a transformação! Respira a força da Mãe Natureza Respira a força da Cura Medicina Venho das Matas Vou seguindo em uma direção da vida A Santa Luz Divina Desce sobre nós A Santa Luz Divina Desce sobre nós Desce sobre nós Desce sobre nós No Verde das Matas A Mãe Natureza Estar aqui No Verde das Matas A Mãe Natureza Estar aqui Eu chamo a força dos caboclos Eu chamo a força dos caboclos Eu chamo a força dos caboclos Seu pé na branca Rocha-se para curar Cura! Cura! Eu vou chamar Eu já chamei O meu pai é Ogum 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 Ogumbeira Em caí Minha mãe é sereia Em Emanjá Minha mãe é sereia Em Emanjá Navega nessas ondas Do mar Deixa curas te curas Fora! �ghAng Navega nessas ondas A força da Mãe da Câmara A força da Mãe da Câmara A força da Mãe da Câmara Em onda natal Vou seguindo em uma direção A vida A força da Mãe da Câmara A força da Mãe da Câmara A força da Mãe da Câmara Desce sobre nós Tem onda natal Vou seguindo Tem onda natal Vou seguindo em uma direção A vida A força da Mãe da Câmara A força da Mãe da Câmara A força da Mãe da Câmara Desce sobre nós Desce sobre nós Desce sobre nós O dedo da Câmara A força da Mãe da Câmara O dedo da Câmara Dê do Pena Queroing A força da Mãe da Câmara Para curar Eu chamo a dona Dona Bocu Seu pé na manga O chope para curar Eu vou chamar Eu já chamei O pai é um roubo Roubo-meira Eu vou chamar Eu já chamei O pai é um roubo Roubo-meira E amanhã sereia Iê Manjá E amanhã sereia Iê Manjá Navega nessa Dona do mar Deixa a cura te curar O choro O choro O choro Vou sentindo Vou caminhando Vou pedindo a mãe natureza pra me ensinar Vou sentindo Vou caminhando Vou pedindo a mãe natureza pra me ensinar Ô índia Mãe natureza Transforma na paz Na alegria Na gratidão 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 à família Gratidão ao amor Gratidão à cura Ô índia Mãe natureza Transforma na paz Na alegria Na gratidão Força divina Força divina Força ancestral Que me ilumina Que me faz caminhar O Pai nosso que está no céu Está em mim Em todo lugar Recebendo a cura A medicina Do Rony Do Rony E do Kawa Força da terra Força curandeira Darambo cá Vem para nós curar Força da terra Força curandeira Darambo cá Vem para nós curar Viva a alegria Viva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Entremecer Tô de dançando Até o dia amanhecer Eu quero ver Entremecer Tô de dançando Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Obrigado.